Bom dia! Vamos lá, mais um grande dia! E aí, por exemplo, eu entro com o segredo que o que é, Ana? Sou compradora compulsiva de coisas aleatórias. Esse seria o meu segredo. Aí, ok. Aí, as pessoas dentro da casa têm que adivinhar qual é o meu segredo. Ai, Bru, como é que se adivinha? Porque eles vão dando pistas, tem conversas entre os participantes. Enfim, daí tu pode arriscar. Eu acho que a Bruna é muito consumista. E aí, agora eu quero perguntar pra vocês. Se vocês fossem entrar num reality show assim, que precisa ter um segredo. Qual seria o segredo de vocês? Qual seria o teu segredo, Ana? Olha, primeiro, não te chupate. Como chocolate demais. Esse é o maior segredo da Ana. Obrigado. E aí, por exemplo, o segredo da Ana por assistir em Srivamavi, thought...